Olha, o IPTU deste ano em Apudi passou por mudanças que vão impactar diretamente no bolso dos contribuintes. Acompanhe agora como fica o imposto na cidade após essas alterações. Após a aprovação da Lei Municipal nº 1991 do ano passado, a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano, ou IPTU, como é mais conhecido, passou por mudanças aqui em Apudi. Nas regiões centrais do município, o aumento foi sentido pela população. Já nas regiões mais distantes da área central do município, aconteceu justamente o inverso. O preço do imposto baixou e o que sentiu as regiões, principalmente as periféricas, foi esse número diminuindo. Nós tivemos uma atualização do nosso Código Tributário, que era da década de 90. E esse Código Tributário, através de uma lei, foi aprovado pela Câmara Municipal e atualizado para valores vigentes no momento. E, além dessa atualização monetária, tivemos também o zoneamento da cidade, onde as regiões centrais da cidade estão com o imposto um pouquinho mais caro e as regiões periféricas, mais longe do centro, um pouco mais barato. Além das mudanças envolvendo o aumento e diminuição do valor em algumas zonas da cidade, esse também é o primeiro ano da implementação da taxa de coleta de resíduos sólidos, ou taxa de coleta de lixo. O nosso novo Código Tributário inclui uma taxa de coleta de resíduos sólidos, que é uma taxa de coleta de lixo, para que o serviço ofertado tenha mais qualidade para a população. E aí ela vai levar em conta todos os fatores do IPTU, como o tamanho do imóvel, localização, dentre outros fatores, para que ela seja instituída. O prazo para pagamento do IPTU esse ano é até dia 28 de junho, e o contribuinte poderá fazer o pagamento com 20% de desconto da taxa total. Ele também pode optar pelo parcelamento, e ele vai pagar em quatro parcelas nos meses de junho, julho, agosto e setembro, porém sem direito a nenhum tipo de desconto. Existem também alguns casos em que se pode pedir a isenção da taxa cobrada pelo município, como é o caso de servidores municipais que podem ter o imóvel de moradia isento, além de imóveis pertencentes a associações e instituições de assistência sem fins lucrativos. Também está incluso o imóvel privado cedido gratuitamente para funcionamento de qualquer serviço público e, por fim, imóveis de propriedade de portador de câncer, TEA ou síndrome de Dow, desde que o imóvel sirva exclusivamente para a residência. O contribuinte que se enquadrar nestes casos pode solicitar a isenção formalmente através de um processo administrativo na Secretaria de Finanças do município, no Palácio Francisco Pinto. Obrigado. Obrigado.